Oração da manhã Faça esta oração e receba algo inesperado. Muito bom dia, meu amado e minha amada. Nessa manhã, nós vamos fazer uma oração forte para que o Espírito Santo venha com todo o seu poder e te traga algo inesperado da parte de Deus. Por isso eu quero te pedir que já comece a pensar no teu desejo, naquilo que você quer tanto realizar neste momento e coloque aqui nos comentários esta frase que nós vamos entregar para Deus em oração com toda a nossa fé. Senhor, eu coloco em pilotar as minhas necessidades urgentes e confio no teu agir em minha vida. Em nome de Jesus, entregue tudo no altar de Deus e confie. Senhor, eu o coloco em pilotar as minhas necessidades urgentes e confio no teu agir em minha vida. Em nome de Jesus, Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui e queremos colocar todos os nossos desejos e te pedir que tome conta de nós. Realize os nossos sonhos, meu Deus. Venha com o teu poder sobre nós e faça o teu milagre em nossas vidas. Coloca tua luz sobre nós, enche-nos com a tua glória e unge as nossas cabeças com o teu olho santo, pois queremos ser preenchidos com o teu poder e esperamos a tua providência para nos salvar. Somos carentes do teu amor, meu Deus, e precisamos da tua paz. Desejamos que o teu Espírito Santo venha agora sobre nós e faça o teu milagre em nossas vidas. Traga-nos as tuas bênçãos sobre nós. Ilumine os nossos caminhos. Guie os nossos passos e nos proteja das forças do mal. Eu faço o impossível acontecer neste dia. Livra-nos das garras malignas e nos concede a tua sabedoria. Mostra-nos as tuas verdades. Console o nosso coração e faça a tua justiça. Elimina todas as setas de inveja. Afasta todo feitiço e maldição. Quebra as correntes que nos prendem. Corte os laços de morte e derrube todas as muralhas que se levantaram contra nós. Fortalece o nosso Espírito Santo, Senhor. Aumenta a nossa fé. Restaura a nossa confiança em ti. Manifesta a tua presença em todos os momentos do nosso dia e desperta o teu poder em nossas vidas. Porque o Senhor é o nosso Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, eu coloco em teu altar a vida dessa pessoa que ora comigo e te peço que traga uma resposta urgente para a sua situação. Pai querido, eu não sei qual a dificuldade que ele está passando neste momento, mas sei que o Senhor é maior do que todos os problemas e obstáculos que existem, que já está entrando com a tua providência em sua vida e abrindo todas as portas e caminhos. entre o Senhor na sua casa e transforma a sua história. Toma o controle da sua vida e faz todo o mal cair por terra agora. tira todos os inimigos do seu caminho e termina toda a obra das trevas. Revela, Senhor, todas as cobras que estão escondidas e tira elas da sua vida. Toda mentira e falsidade está sendo desmascarada. Aqueles que estavam tramando pelas suas costas hoje vão ser envergonhados. Pelo sangue de Jesus nada mais vai ficar escondido. Porque o Senhor vai mostrar quem é quem na sua vida para você nunca mais ser humilhado. A fartura de Deus vai encher a tua casa de provisão e os teus celeiros vão transbordar de prosperidade. Porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deita-me, faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos no Salmo 71 versículo 20 e 21 e diz assim Tu que me fizeste passar muitas e duras tribulações restaurarás a minha vida e das profundezas da terra de novo me farás subir Tu me farás mais honrado e mais uma vez me consolará. Pai amado em nome de Jesus nós te louvamos e te glorificamos o que diante de todas as tribulações que nos fizeste passar o Senhor vai restaurar as nossas vidas nos farás subir para nos honrar e consolar nosso coração pois Tu és o nosso Deus de milagres e fará um milagre para nos salvar Tu és o nosso Deus do impossível e farás o impossível para nos libertar de todo o mal a Tua mão nos protege e nos guarda dos inimigos violentos e de todas as ciladas dos adversários Ó Senhor restaura as nossas vidas e tira todo o impedimento que esteja atrapalhando o nosso crescimento e o nosso sucesso O Teu amor preenche a nossa vida e cura toda a dor do coração e ansiedade da alma O Teu poder constrói os nossos sonhos estabelece o nosso equilíbrio emocional traz a harmonia nos relacionamentos e tira e tira todo o conflito que nos causa tristeza e dor vem Senhor com a Tua luz toma conta da nossa vida e afasta tudo que não provém de Ti porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo a sombra do Onipotente descansará direi do Senhor Ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro a sua verdade é escudo e broquel não temerás espanto noturno nem a seta que voa de dia nem a peste que anda na escuridão nem a mortandade que assola o meio dia mil cairão ao Teu lado e dez mil a Tua direita mas Tu não serás atingido somente com os Teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios porque Tu ó Senhor és meu refúgio o Altíssimo é a Tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a Tua tenda porque aos Seus anjos dará ordem a Teu respeito para Te guardarem em todos os Teus caminhos eles te sustentarão nas Suas mãos para que não tropeces com o Teu pé em pedra pisarás o leão e a cobra calcarás aos pés o filho do leão e a serpente porquanto tão encarecidamente me amou também eu o livrarei polo-ei em retiro alto porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei fortá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação Pai amado em nome de Jesus a Tua resposta urgente está chegando na vida de todo aquele que orou comigo a Tua providência está descendo agora sobre cada lar representado por essa pessoa que colocou toda a sua fé em ação o inimigo já foi derrotado porque as bênçãos de Deus já estão descendo dos céus toda a vergonha humilhação que você passou já ficou para trás porque o Senhor está agora te honrando com um lindo banquete na frente dos seus inimigos onde todos eles contemplaram a Tua abençoada vitória por isso entrega a Tua vida ao Senhor e confia em tudo mais Ele fará por você o que for de melhor agradecemos de todo o coração a Ti meu Pai em nome de Jesus nós oramos Amém que o Senhor te abençoe que o Senhor te guie e te proteja de todo o mal amanhã nós estaremos aqui se esta for a vontade do Pai fique com Deus oração da manhã vitória sobre os teus inimigos bom dia meu amado e minha amada hoje nós vamos fazer um cromo forte para você conquistar a vitória sobre todos os seus inimigos vamos buscar a face do Senhor e colocar os nossos joelhos no chão para que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos abençoe de todas as formas antes de começarmos a orar eu quero te pedir para participar da obra do Senhor ajudando o canal para continuar divulgando a palavra de Deus e por isso se ainda não se inscreveu se inscreva no canal e curte compartilha essa mensagem para abençoar as pessoas e fique a vontade para deixar os seus pedidos de oração nos comentários que nós vamos orar por você repita comigo a nossa frase da vitória ó Senhor derrama tua luz sobre mim e me abençoa com a tua unção em nome de Jesus coloque todos os seus planos nas mãos do Pai e confie no Senhor derrama tua luz sobre mim e me abençoe com a tua unção em nome de Jesus ó Pai amado em nome de Jesus nós estamos aqui e desejamos Senhor que nos conceda a vitória sobre todos os nossos inimigos Pai querido são muitos os que desejam o nosso mal e que conspiram contra nós traga-nos então livramento sobre toda arma forjada contra nós e toda cilada preparada para nos destruir entrega para nós meu Pai as suas armas espirituais e nos autoriza usá-las para nos proteger de todo o mal ensina-nos os teus mandamentos e nos concede a tua sabedoria ilumina os nossos passos com toda a luz que provém de ti vem em nosso auxílio meu Deus e livre o nosso corpo e a nossa alma dos trabalhadores das trevas eles querem nos consumir Pai querido e acabar com a nossa crença sustenta-nos meu Deus com o teu poder e tua voz e nos faz andar nos teus caminhos firmes para ter a tua companhia para podermos receber as tuas verdades pois somos teus filhos Pai querido e precisamos de ti fortalece os nossos pés Senhor para seguirmos adiante e assim ultrapassar todos os obstáculos e desafios as lutas e provações enfraquecem meu Pai mas a tua mão nos levanta e nos coloca no pico mais alto do monte as tribulações nos fazem chorar mas a tua alegria nos renova clamamos em nome do teu filho Jesus pois sabemos que o Senhor nos ouvirá e traga a tua providência e a tua vitória contra todos os nossos inimigos porque o Senhor é nosso Pai Pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha a nós o vosso reino seja feita a tua vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos de todo o mal porque teu é o reino o poder e a glória para sempre Amém Pai amado em nome de Jesus nós colocamos as nossas vidas em tuas mãos e buscamos as promessas que tem guardadas para nós pois confiamos no teu poder para nos salvar e na tua provisão para nos abençoar esperamos pelos teus sinais Pai querido para nos mostrar o caminho a seguir desejamos que a tua luz nos conduza acima de todas as tempestades e nos mostre como devemos agir para alcançar o teu reino aqui na terra entregamos em seu altar os nossos sonhos e as nossas necessidades e confiamos no Senhor para nos fortalecer a fim de enfrentarmos com fé todas as batalhas que virão nós pedimos meu Deus que entre na nossa casa e derrame a tua unção sobre a nossa família livra-nos de todo o mal e tira toda a depressão e ansiedade da alma mude nossa situação econômica Pai querido e traga um emprego de carteira assinada aumenta a nossa renda transborda de bênçãos a nossa colheita e traga a solução financeira urgente para pagarmos todas as contas em dia entra com a tua provisão meu Deus e derrama tua fartura na nossa mesa enche os nossos celeiros com a tua abundância transborde em nosso cálice e derrama tua prosperidade sobre nós porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera a minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unges a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias a palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos 118 versículos 6 e 7 e diz o Senhor está comigo e nada temerei que mal podem fazer os homens se o Senhor está comigo se ele é meu ajudador verei a derrota dos meus inimigos Pai amado em nome de Jesus nós sabemos que estás conosco pois tu és o nosso ajudador e por isso nada temeremos o Senhor nos põe de pé e nos faz contemplar a derrota dos nossos inimigos por isso você capacita Senhor com a firmeza das tuas palavras para rebater todas as artimanhas do inimigo com as tuas verdades somos francos e pecadores mas o Senhor é quem nos guia e nos sustenta nas tribulações fortalece-nos Pai querido enche o espírito de poder para que sejamos capazes de receber a tua vitória contra todos os nossos inimigos porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo a sombra do Onipotente descansará à direita do Senhor Ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita mas não chegará a ti somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó Senhor és o meu refúgio no altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os seus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra pisarás o leão e a cobra calcarás aos pés o filho do leão e a serpente porquanto tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e glorificarei fortaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação pai amado em nome de Jesus eu declaro neste momento que toda obra do mal está indo embora da vida dessa pessoa que ora comigo toda a obra das trevas irá ser retirada da sua vida porque a mão do Senhor está sobre você e a tua unção já está sendo derramada meu pai e todo o poder do mal está sendo eliminado em nome de Jesus o Senhor está enviando agora tua providência e está restaurando a sua saúde renovando as suas forças aumentando a tua fé e reconstruindo tudo o que foi destruído que ele denegou o teu poder está abrindo todas as portas e liberando todos os caminhos do sucesso do emprego e da prosperidade na sua vida Senhor neste dia te entrego a vitória contra todos os seus inimigos e te proteja de toda obra do mal e por tudo isso nós te agradecemos Senhor em nome de Jesus nós oramos amém que o Senhor te abençoe que o Senhor te guie e te proteja de todo o mal amanhã nós estaremos aqui se esta for a vontade do Pai fique com Deus Oração da manhã O inimigo não tem poder sobre você Muito bom dia meu amado e minha amada e a oração de hoje é para te proteger de todos que desejam seu mal seus inimigos estão impedindo o seu crescimento e atrapalhando a sua prosperidade nós vamos orar com fé para o Senhor afastar toda a força maligna da sua vida Deus trabalha no invisível e seu poder é tremendo mas ele só pode agir em você com a tua permissão e com a tua fé por isso você tem que entregar todos os seus planos para Deus e confiar que ele vai entrar com providência e realizar todas as promessas que ele tem reservado para você então não deixe de tomar conta da sua vida coloque todas as suas preocupações nas mãos do Pai e confia que o Senhor vai fazer um milagre na sua vida fique à vontade para colocar os seus pedidos de oração nos comentários que nós vamos orar por eles curte compartilha essa mensagem para abençoar mais pessoas e profetize o nome de Jesus Senhor livra-me de toda obra do mal protege de todos os meus inimigos e me abençoa em nome de Jesus peça com toda sua fé e confia Senhor livra-me de toda obra do mal protege me de todos os meus inimigos e me abençoa em nome de Jesus Pai amado em nome de Jesus nós estamos aqui porque precisamos ter um poder sobre nós pois o Senhor é o nosso farol na escuridão e o abrigo nas horas mais difíceis o Senhor é a nossa luz e leva embora todas as trevas do nosso caminho por isso eu te peço Pai querido que proteja e guarde a vida dessa pessoa que ora comigo e que traga o livramento de todo o mal venha com a tua providência meu Deus e tira todo o desentendimento que esteja atrapalhando as suas bênçãos de se realizarem afasta os inimigos do seu caminho expulsa toda obra maligna e a leva para longe de ti traga ajuda Senhor para ela sustentar o seu lar e quitar todas as suas dívidas visita sua casa meu Pai e traga a bênção que ela tanto precisa toma sua família em tuas mãos e traga o refrigério na tua paz concede a união para os relacionamentos e acaba com todas as brigas e confusões desfaz os desentendimentos meu Deus e promove a harmonia e a união abasteça essa mesa meu Pai encha de provisão o seu lar transborde de fartura sua casa e coloque prosperidade em todos os seus negócios abençoa de todas as maneiras essa família Senhor e leve ela em tuas mãos porque o Senhor é o nosso Pai Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém Pai amado em nome de Jesus nós queremos o teu poder e a tua unção tem sido derramada em nossas vidas precisamos que tome controle de tudo que temos e que nos leve para os seus bons caminhos não se afaste de nós Senhor e não nos deixes confundidos e envergonhados coloca tuas mãos sobre nós meu Deus nos protege dos perigos escondidos e de toda doença mortal mostra-nos Pai querido como podemos servir melhor a ti e fazer a tua vontade envie o teu Espírito Santo em nossos corações e faça brilhar a tua luz em nós porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará deita-me faz em verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unja minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor por longos dias a palavra de deus para hoje está no livro de salmos no salmo 116 versículo 1 e 2 e diz assim eu amo ao senhor porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica porque inclinou a mim os seus ouvidos portanto o invocarei enquanto viver pai amado em nome de jesus nós te amamos porque o senhor ouviu nosso clamor e nos tirou de todas as tribulações por isso nós defendemos a nossa adoração e buscamos todos os dias a tua presença nas nossas orações livra-nos de todo o mal senhor e nos afasta dos inimigos ao nosso redor tira-nos a tempestade cura as nossas doenças e sara toda a dor abençoa a nossa casa a nossa família os nossos filhos abençoe os nossos sonhos e todos os nossos projetos segura na nossa mão meu deus e derrama o teu espírito santo sobre nós porque aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direi do senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro a sua verdade é o seu escudo e broquel não temerás espanto noturno nem a seta que voa de dia nem a peste que anda na escuridão nem a mortandade que assola ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és meu refúgio o altíssimo é a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra pisarás o leão e a cobra calcarás calcarás aos pés o filho do leão e a serpente porquanto tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei partá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação pai amado em nome de Jesus nós te agradecemos por tudo que tem feito por nós coloca tua mão Senhor sobre este irmão e esta irmã e traga um novo tempo para a sua vida recupera tudo aquilo que o maligno levou embora restaura os seus sonhos e constrói os seus projetos e afasta de tudo que é energia do mal traga tua luz Senhor para todas as trevas do nosso caminho permita-nos receber o teu poder através do Espírito Santo e assim sermos usados por ti para fazer a tua obra aqui na terra abençoa Senhor este é o nosso dia e nos concede as conquistas e grandes vitórias é isto que desejamos pai querido e já te glorificamos em nome de Jesus amém que o Senhor te abençoe que o Senhor te guie e te proteja de todo o mal amanhã nós estaremos aqui se esta for a vontade do pai fique com Deus oração da manhã faça esta oração e receba algo inesperado muito bom dia meu amado e minha amada nessa manhã nós vamos fazer uma oração forte para que o Espírito Santo venha com todo o seu poder e te traga algo inesperado da parte de Deus por isso eu quero te pedir que já comece a pensar no teu desejo naquilo que você quer tanto realizar neste momento e coloque aqui nos comentários esta frase que nós vamos entregar para Deus em oração com toda a nossa fé Senhor eu coloco em pilotar as minhas necessidades urgentes e confio no teu agir em minha vida em nome de Jesus entregue tudo no altar de Deus e confie Senhor eu o coloco em pilotar as minhas necessidades urgentes e confio no teu agir em minha vida em nome de Jesus Pai amado em nome de Jesus nós estamos aqui e queremos colocar todos os nossos desejos e te pedir que tome conta de nós realize os nossos sonhos meu Deus venha com o teu poder sobre nós e faça o teu milagre em nossas vidas coloca tua luz sobre nós enche-nos com a tua glória e unge as nossas cabeças com o teu olho santo pois queremos ser preenchidos com o teu poder e esperamos a tua providência para nos salvar somos carentes do teu amor meu Deus e precisamos da tua paz desejamos que o teu Espírito Santo venha agora sobre nós e faça o teu milagre em nossas vidas traga-nos as tuas bênçãos sobre nós ilumine os nossos caminhos guie os nossos passos e nos proteja das forças do mal eu faço o impossível acontecer neste dia livra-nos das garras malignas e nos concede a tua sabedoria mostra-nos as tuas verdades console o nosso coração e faça a tua justiça elimina todas as setas de inveja afasta todo feitiço e maldição quebra as correntes que nos prendem corte os laços de morte e derrube todas as muralhas que se levantaram contra nós fortalece o nosso Espírito Santo Senhor aumenta a nossa fé restaura a nossa confiança em ti manifesta a tua presença em todos os momentos do nosso dia e desperta o teu poder em nossas vidas porque o Senhor é o nosso Pai Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém Pai amado em nome de Jesus eu coloco em teu altar a vida dessa pessoa que ora comigo e te peço que traga uma resposta urgente para a sua situação Pai querido eu não sei qual a dificuldade que ele está passando neste momento mas sei que o Senhor é maior do que todos os problemas e obstáculos que existem que já está entrando com a tua providência em sua vida e abrindo todas as portas e caminhos entra Senhor na sua casa e transforma a sua história toma o controle da sua vida e faz todo o mal cair por terra agora tira todos os inimigos do seu caminho e termina toda a obra das trevas revela Senhor todas as cobras que estão escondidas e tira elas da sua vida toda mentira e falsidade está sendo desmascarada aqueles que estavam tramando pelas suas costas hoje vão ser envergonhados pelo sangue de Jesus nada mais vai ficar escondido porque o Senhor vai mostrar quem é quem na sua vida para você nunca mais vai ser humilhado a fartura de Deus vai encher a tua casa de provisão e os teus celeiros vão transbordar de prosperidade porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará deita deita-me faz em verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consola preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unges a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias a palavra de Deus para hoje está no livro de salmos no salmo 71 versículo 20 e 21 e diz assim tu que me fizeste passar muitas e duras tribulações restaurarás a minha vida e das profundezas da terra de novo me farás subir tu me farás mais honrado e mais uma vez me consolará pai amado em nome de Jesus nós te louvamos e te glorificamos o que diante de todas as tribulações que nos fizeste passar o Senhor vai restaurar as nossas vidas nos farás subir para nos honrar e consolar nosso coração pois tu és o nosso Deus de milagres e fará um milagre para nos salvar tu és o nosso Deus do impossível e farás o impossível para nos libertar de todo o mal a tua mão nos protege e nos guarda dos inimigos violentos e de todas as ciladas dos adversários ó Senhor restaura as nossas vidas e tira todo impedimento que esteja atrapalhando o nosso crescimento e o nosso sucesso o teu amor preenche a nossa vida e cura toda a dor do coração e ansiedade da alma o teu poder constrói os nossos sonhos estabelece o nosso equilíbrio emocional traz a harmonia nos relacionamentos e tira todo o conflito que nos causa tristeza e dor vem Senhor com a tua luz toma conta da nossa vida e afasta tudo que não provém de ti porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo a sombra do Onipotente descansará direi do Senhor ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro a sua verdade é escudo e broquel não temerás espanto noturno nem a seta que voa de dia nem a peste que anda na escuridão nem a mortandade que assola o meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és meu refúgio o altíssimo é a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra pisarás o leão e a cobra calcarás aos pés o filho do leão e a serpente por quanto tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei portá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação pai amado em nome de Jesus a tua resposta urgente está chegando na vida de todo aquele que orou comigo a tua providência está descendo agora sobre cada lar representado por essa pessoa que colocou toda a sua fé em ação o inimigo já foi derrotado porque as bênçãos de Deus já estão descendo dos céus toda a vergonha humilhação que você passou já ficou para trás porque o Senhor está agora te honrando com um lindo banquete na frente dos seus inimigos onde todos eles contemplaram a tua abençoada vitória por isso entrega a tua vida ao Senhor e confia em tudo mais ele fará por você o que for de melhor agradecemos de todo o coração a ti meu pai em nome de Jesus nós oramos amém que o Senhor te abençoe que o Senhor te guie e te proteja de todo o mal amanhã nós estaremos aqui se esta for a vontade do pai fique com Deus oração da manhã vitória sobre os teus inimigos bom dia meu amado e minha amada hoje nós vamos fazer um cromo forte para você conquistar a vitória sobre todos os seus inimigos vamos buscar a face do Senhor e colocar os nossos joelhos no chão para que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos abençoe de todas as formas antes de começarmos a orar eu quero te pedir para participar da obra do Senhor ajudando o canal para continuar divulgando a palavra de Deus e por isso se ainda não se inscreveu se inscreva no canal e curte compartilha essa mensagem para abençoar as pessoas e fique a vontade para deixar os seus pedidos de oração nos comentários que nós vamos orar por você repita comigo a nossa frase da vitória ó Senhor derrama a tua luz sobre mim e me abençoa com a tua unção em nome de Jesus coloque todos os seus planos nas mãos do Pai e confie no Senhor derrama a tua luz sobre mim e me abençoe com a tua unção em nome de Jesus ó Pai amado em nome de Jesus nós estamos aqui e desejamos Senhor que nos conceda a vitória sobre todos os nossos inimigos Pai querido são muitos os que desejam o nosso mal e que conspiram contra nós traga-nos então livramento sobre toda arma forjada contra nós e toda cilada preparada para nos destruir entrega para nós meu Pai as suas armas espirituais e nos autoriza usá-las para nos proteger de todo o mal ensina-nos os teus mandamentos e nos concede a tua sabedoria ilumina os nossos passos com toda a luz que provém de ti vem em nosso auxílio meu Deus e livre o nosso corpo e a nossa alma dos trabalhadores das trevas eles querem nos consumir Pai querido e acabar com a nossa crença sustenta-nos meu Deus com o teu poder e tua voz e nos faz andar nos teus caminhos firmes para ter a tua companhia para podermos receber as tuas verdades pois somos teus filhos Pai querido e precisamos de ti fortalece os nossos pés Senhor para seguirmos adiante e assim ultrapassar todos os obstáculos e desafios as lutas e provações enfraquecem meu Pai mas a tua mão nos levanta e nos coloca no pico mais alto do monte as tribulações nos fazem chorar mas a tua alegria nos renova clamamos em nome do teu filho Jesus pois sabemos que o Senhor nos ouvirá e traga a tua providência e a tua vitória contra todos os nossos inimigos porque o Senhor é nosso Pai Pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha a nós o vosso reino seja feita a tua vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos de todo o mal porque teu é o reino o poder e a glória para sempre amém Pai amado em nome de Jesus nós colocamos as nossas vidas em tuas mãos e buscamos as promessas que tem guardadas para nós pois confiamos no teu poder para nos salvar e na tua provisão para nos abençoar esperamos pelos teus sinais Pai querido para nos mostrar o caminho a seguir desejamos que a tua luz nos conduza acima de todas as tempestades e nos mostre como devemos agir para alcançar o teu reino aqui na terra entregamos em seu altar os nossos sonhos e as nossas necessidades e confiamos no Senhor para nos fortalecer a fim de enfrentarmos com fé todas as batalhas que virão nós pedimos meu Deus que entre na nossa casa e derrame a tua unção sobre a nossa família livre-nos de todo o mal e tira toda a depressão e ansiedade da alma mude nossa situação econômica Pai querido e traga um emprego de carteira assinada aumenta nossa renda transborda de bênçãos a nossa colheita e traga a solução financeira urgente para pagarmos todas as contas em dia entra com a tua provisão meu Deus e derrama tua fartura na nossa mesa enche os nossos celeiros com a tua abundância transborde em nosso cálice e derrama tua prosperidade sobre nós porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera a minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unges a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias a palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos 118 versículos 6 e 7 e diz o Senhor está comigo e nada temerei que mal podem fazer os homens se o Senhor está comigo se ele é meu ajudador verei a derrota dos meus inimigos Pai amado em nome de Jesus nós sabemos que estás conosco pois tu és o nosso ajudador e por isso nada temeremos o Senhor nos põe de pé e nos faz contemplar a derrota dos nossos inimigos por isso você capacita Senhor com a firmeza das tuas palavras para rebater todas as artimanhas do inimigo com as tuas verdades somos francos e pecadores mas o Senhor é quem nos guia e nos sustenta nas tribulações fortalece-nos Pai querido enche o espírito de poder para que sejamos capazes de receber a tua vitória contra todos os nossos inimigos porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo a sombra do Onipotente descansará à direita do Senhor Ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita mas não chegará a ti somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó Senhor és o meu refúgio no Altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os seus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra pisarás o leão e a cobra calcarás aos pés o filho do leão e a serpente porquanto tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e glorificarei fortalo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação pai amado em nome de jesus eu declaro neste momento que toda a obra do mal está indo embora da vida dessa pessoa que ora comigo toda a obra das trevas irá ser retirada da sua vida porque a mão do senhor está sobre você e a tua unção já está sendo derramada meu pai e todo o poder do mal está sendo eliminado em nome de jesus o senhor está enviando agora tua providência e está restaurando a sua saúde renovando as suas forças aumentando aumentando a tua fé e reconstruindo tudo que foi destruído que ele denegou o teu poder está abrindo todas as portas e liberando todos os caminhos do sucesso do emprego e da prosperidade na sua vida senhor neste dia te entrego a vitória contra todos os seus inimigos e te proteja de toda a obra do mal e por tudo isso nós te agradecemos senhor em nome de jesus nós oramos amém que o senhor te abençoe que o senhor te guie e te proteja de todo o mal amanhã nós estaremos aqui se esta for a vontade do pai fique com deus oração da manhã o inimigo não tem poder sobre você muito bom dia meu amado e minha amada e a oração de hoje é para te proteger de todos que desejam seu mal seus inimigos estão impedindo o seu crescimento e atrapalhando a sua prosperidade nós vamos orar com fé para o senhor afastar toda a força maligna da sua vida Deus Deus trabalha no invisível e seu poder é tremendo mas ele só pode agir em você com a tua permissão e com a tua fé por isso você tem que entregar todos os seus planos para Deus e confiar que ele vai entrar com providência e realizar todas as promessas que ele tem reservado para você então não deixe de tomar conta da sua vida coloque todas as suas preocupações nas mãos do pai e confia que o senhor vai fazer um milagre na sua vida fique a vontade para colocar os seus pedidos de oração nos comentários que nós vamos orar por eles curte compartilha essa mensagem para abençoar mais pessoas e profetize o nome de Jesus Senhor livra-me de toda a obra do mal protege de todos os meus inimigos e me abençoa em nome de Jesus peça com toda sua fé e confia Senhor livra-me de toda a obra do mal protege me de todos os meus inimigos e me abençoa em nome de Jesus Pai amado em nome de Jesus nós estamos aqui porque precisamos ter um poder sobre nós pois o Senhor é o nosso farol na escuridão e o abrigo nas horas mais difíceis o Senhor é a nossa luz e leva embora todas as trevas todas as trevas do nosso caminho por isso eu te peço Pai querido que proteja e guarde a vida dessa pessoa que ora comigo e que traga o livramento de todo o mal venha com a tua providência meu Deus e tira todo o desentendimento que esteja atrapalhando as suas bênçãos de se realizarem afasta os inimigos do seu caminho expulsa toda obra maligna e a leva para longe de ti traga ajuda Senhor para ela sustentar o seu lar e quitar todas as suas dívidas visita sua casa meu Pai e traga a bênção que ela tanto precisa toma sua família em tuas mãos e traga o refrigério na tua paz concede a união para os relacionamentos e acaba com todas as brigas e confusões desfaz os desentendimentos meu Deus e promove a harmonia e a união abasteça essa mesa meu Pai encha de provisão o seu lar transborde de fartura sua casa e coloque prosperidade em todos os seus negócios abençoa de todas as maneiras essa família Senhor e leve ela em tuas mãos porque o Senhor é o nosso Pai Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido não nos deixes cair em tentação mas livrai-nos do mal amém Pai amado em nome de Jesus nós queremos o teu poder e a tua unção tem sido derramada em nossas vidas precisamos que tome controle de tudo que temos e que nos leve para os seus bons caminhos não se afaste de nós Senhor e não nos deixes confundidos e envergonhados coloca tuas mãos sobre nós meu Deus nos protege dos perigos escondidos e de toda doença mortal mostra-nos Pai querido como podemos servir melhor a ti e fazer a tua vontade envia o teu Espírito Santo em nossos corações e faça brilhar a tua luz em nós porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará deita-me faz em verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consola preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unja minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias a palavra de Deus para hoje está no livro de salmos no salmo 116 versículo 1 e 2 e diz assim eu amo ao Senhor porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica porque inclinou a mim os seus ouvidos portanto o invocarei enquanto viver Pai amado em nome de Jesus nós te amamos porque o Senhor ouviu nosso clamor e nos tirou de todas as tribulações por isso nós defendemos a nossa adoração e buscamos todos os dias a tua presença nas nossas orações livra-nos de todo o mal Senhor e nos afasta dos inimigos ao nosso redor tira-nos a tempestade cura as nossas doenças e sara toda a dor abençoa a nossa casa a nossa família os nossos filhos abençoe os nossos sonhos e todos os nossos projetos segura na nossa mão meu Deus e derrama o teu Espírito Santo sobre nós porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo a sombra do Onipotente descansará direi do Senhor ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro a sua verdade é o seu escudo e broquel não temerás espanto noturno nem a seta que voa de dia nem a peste que anda na escuridão nem a mortandade que assola ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó Senhor és meu refúgio o Altíssimo é a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra pisarás o leão e a cobra calcarás calcarás aos pés o filho do leão e a serpente porquanto tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei partá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação Pai amado em nome de Jesus nós te agradecemos por tudo que tem feito por nós coloca tua mão Senhor sobre este irmão e esta irmã e traga um novo tempo para a sua vida recupera tudo aquilo que o maligno levou embora restaura os seus sonhos e constrói os seus projetos e afasta de tudo que é energia do mal traga tua luz Senhor para todas as trevas do nosso caminho permita-nos receber o teu poder através do Espírito Santo e assim sermos usados por ti para fazer a tua obra aqui na terra abençoa Senhor este é o nosso dia e nos concede as conquistas e grandes vitórias é isto que desejamos Pai querido e já te glorificamos em nome de Jesus Amém que o Senhor te abençoe que o Senhor te guie e te proteja de todo o mal amanhã nós estaremos aqui se esta for a vontade do Pai fique com Deus amém 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 amém